Há dois anos, construímos histórias e celebramos experiências. Em 1º de julho de 2020, a Senhor do Vinho inicia oficialmente suas atividades, contando com a parceria da Finco Alimentos para a realização de suas entregas com frente grátis nas regiões atuantes. Em meio à pandemia, o fundador Mauro César Finco, observando o crescente consumo de vinhos e espumantes, percebe um mercado promissor à sua frente. Com visão empreendedora e bagagem no lançamento de novos negócios, compartilha com seus colaboradores suas intenções para fazer a empresa acontecer. Em maio de 2020, estávamos nós em casa, bebendo vinho, eu e a minha família, e imaginamos que todo mundo estivesse fazendo a mesma coisa. Então, eu disse, que tal a gente abrir uma loja de vinhos? E na segunda-feira, quando viemos para a empresa, decidimos fazer isso. E, de pronto, qual foi o primeiro insight? Fizemos um brainstorming e decidimos qual seria o nome. Então, uma das pessoas aqui do escritório falou, eu acho que Senhor dos Vinhos é um bom nome. E aí, todo mundo foi unânime em dizer que Senhor do Vinho seria ótimo. Então, imediatamente, pedi para que a nossa contadora consultasse a marca, e a marca não estava registrada ainda. Então, aí surgiu a Senhor do Vinho. Um mês depois, estávamos nós iniciando as atividades de venda, inicialmente com 50 rótulos, todos nacionais. Mas, qual foi a nossa surpresa? Por conta um pouco da pandemia e da nossa inspiração, conseguimos fazer o negócio crescer muito rápido, e as pessoas acreditarem muito no propósito, que era entregar vinhos de qualidade, com preço justo e de forma rápida, sem custo. Claro que utilizando já a estrutura e a expertise comercial que nós temos da Finco Alimentos. Hoje, nosso case de sucesso são os rótulos de Portugal, mas temos rótulos italianos, chilenos, argentinos, australianos, neozelandeses, enfim, uma centena de opções para os nossos clientes. E eu trouxe aqui dois rótulos que nos inspiram. Esse rótulo que é um ícone da Valduga, que é o História, simbolizando a nossa marca mais vendida, aqui da Senhor do Vinho, mas também simbolizando que a nossa carta contempla todos os paladares. E trouxe esse super ícone do mundo do vinho, que é um peramanca tinto, que é considerado um dos vinhos mais cobiçados do mundo. Mas, se vocês realmente querem conhecer um pouco mais da Senhor do Vinho, consultem o nosso Instagram, o nosso site, enfim, nos chamem para que a gente possa juntos poder contar um pouco da história do Senhor do Vinho e poder ajudar vocês no dia a dia a escolher o melhor vinho, aquele vinho que mais lhe agrada. Não é pelo preço que você escolhe um vinho, é pelo paladar que você tem ao apreciá-lo. Dessa troca de ideias, surge a Senhor do Vinho. O início da empresa reflete que a família leva para si celebrar boas experiências com quem amamos. Compartilhar. Essa é a experiência proporcionada pela Senhor do Vinho, contando com a agilidade na entrega e construção de momentos memoráveis. A paixão pelo mundo dos vinhos cresce junto com a empresa. Conhecimentos, experiências, participações em feiras, contato direto com os fornecedores, estreitamos os laços com esse novo e apaixonante universo. De um início com 50 rótulos, contando hoje com quase 700 variedades, a expansão continua a proporcionar e entregar aos clientes cada vez mais diversidade e qualidade. Senhor do Vinho. Celebrando experiências. O que é 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 o que Obrigado.